Quando usamos o WooCommerce, possuímos pedidos e estoques sincronizados entre cluster de forma automática entre as bases de dados? Sim, sim. Quando você gera o pedido ou cadastra o produto num cluster, os arquivos, as inserções no banco de dados, elas são replicadas para todos os servidores que ali foram configurados. Então, de forma automática, você não precisa fazer nenhum ajuste na tua linha de código, nada. De forma simples e rápida, você consegue ter essa sincronização dos servidores.